Oi, crianças! Vamos voltar na aula da Tia Eli? João Miguel! Isso, João Miguel! Olha só! Você que vai escolher é uma dessas figuras que a Tia irá colocar aqui, ó! Nem tô vendo! Olha só! Essa figura é qual? É o quadrado, é o retângulo ou é o círculo? Olha o círculo! Qual que é? Retângulo! Então, você vai ter que escolher uma dessas figuras Aí, ó, essa aqui, ó, é qual? Fala aí pra Tia Eli! Vai aí falando! Triângulo! Triângulo! E... Vai aí falando pra você ajudar a Tia Eli! Vamos, Davi! Ah, é essa aqui, ó! Isso! E essa aqui, ó, é qual? Essa aqui, amarelo! Quadrado! 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 Agora vamos para outra figura, tá? Pra vocês me ajudarem! Agora, vai ser essa figura aqui! É qual que é ela, ó? Que a Tia colocou... Que a Tia colocou... Que a Tia colocou... Não tá ligado, não, ou... Isso mesmo! Tá? Aí, se não der pra ver, vocês me falam que a Tia Eli é um jeitinho legal! Esse aqui é o... Triângulo! Triângulo! Esse aqui, ó, é o triângulo! Esse vermelho que a Tia colocou! Agora, vamos para outra... Você vai ter que escolher a cor que você quer, ok? Eu vou deixar, então, você já fica pensando... A cor que você vai querer! A Tia vai colocando aqui! Eu vou querer... A Tia Eli vai escolher uma cor legal! Eu vou querer... Olha aqui! Esse é o quadrado, né? Amarelo! E esse é o retângulo verde! Eu acho que eu vou escolher... E, ô, Rani, já fica pensando aí qual que você vai escolher! Tá? A cor que você gosta! Pensa aí! Que agora a Tia Eli vai perguntar! Hum, vou colocar esse outro aqui perto da abelhinha, não é? Professor, é na Tônia ou é no livro? Não, esse aqui... De matemática? Ah, em matemática vai ser no livro! Aí deixa eu só terminar esse aqui, que eu vou fazer com eles... Aí eu já vou passar para o livro, ok? Aqui, ó, é o quadrado... Agora vai ser a vez do Heitor! O Heitor vai escolher uma dessas figuras com a cor que ele quiser! Tá bom, Heitor? Você vai escolher a cor que você quiser aqui, ó! Tá bom? Você já pensou a cor que você quer? Eu quero a azul! 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 Mas qual figura que você quer azul? Este ou esse? Ah, é o C... O Círculo! O Círculo! O Círculo! Ah, então você quer o Círculo Azul! Tá? Tem esse Círculo aqui e tem esse aqui mais perto aqui, ó! Qual que você vai querer? Esse perto aqui, perto da borboleta ou esse aqui? O mais perto! O mais claro! O mais claro! O mais claro! O mais claro! Ah, mas só que esse aqui, ó! Então a Titia vai tirar esse aqui! Pode ser? Pode! Então tá! Então o Heitor escolheu o Círculo Azul, ok? Agora a Titia vai pegar esse Círculo Azul e vou mostrar para ele qual o número que tem, para ele poder adivinhar que numeral é esse! Peguei! Agora, Heitor, adivinha que numeral é esse aqui? Foi, Heitor! Quarenta e um! Quarenta e um! Palmas, gente! Foi, Heitor! Foi, Heitor! Foi, Heitor! É isso aí, meu amor! Parabéns! Agora vai ser o João Miguel! Escolhe aí, João Miguel! O vermelho! O vermelho, qual figura? É triângulo, retângulo... O que está perto da abelha! Fala o nome! Ah, o que está aqui! Ah, isso! Perto da abelha! Então a Titia vai tirar! Tantararã! Tantararã! Que numeral que saiu? Eu sei! 22! 22! Palmas para o João Miguel! Êêêê! Isso aí, João Miguel! Agora é a Manu! Aí depois da Manu vai ser o Davi Lucas, ok, Davi? Tia, depois vai ser de novo! Tá, depois a Titia faz de novo! Agora vai ser... Triângulo rosa, tia! Oi? Triângulo rosa! Triângulo rosa! Você quer o rosa que está pertinho da borboleta? Ou esse aqui que está pertinho aqui da árvore? O pertinho da borboleta! Tá, eu posso pegar esse aqui? Sim, sim! Então vamos! Tantararã! Que numeral é esse? Quanto? Palmas para a Manu! Se vamos animar essa aula, agora vai ser o Davi Lucas! Escolhe, meu amor! Vai! Vai, Davi Lucas! Quando for duas horas, eu vou falar! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Fica louco! Olha só! Escuta o Davi Lucas! A Titia não escutou! Vamos! Fala, meu amor! O azul! O azul! O azul! Eu sei! É o azul! Quadrado! Posso pegar esse que está aqui no caule da árvore? Pode ser esse? Pode, meu amor! Então vou tirar! Pode? É um! É dois! É três! Sim! E numeral é o que é? Você sabe? Qual que é? A família do Quá? Hã? Pronta! Vamos! Pronta! Quarenta e dois! Isso! Palma pro Davi Lucas! Bate palma pro Davi Lucas! Amém! Vocês não estão animados, não! Êêêê! Que animação é essa? Cochente! Johane, é a sua vez! Escolhe aí, princesa! Qual que você vai querer? O rosa! O rosa! 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 Esse aqui ou esse aqui? Aham! Aham! Qual que você quer? Pode ser esse? Então vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Tadadã! Eu sei! Eu sei! Ó! Ó! A família do... Quá! Ó! Quá! Quarenta e sete! Isso! Fala aí, Johane! Quarenta é? Fala quarenta e sete! Quarenta e sete! Isso! Êêêê! Johane, escolhe esse outro aqui, ó! Vamos ver se a... A Johane sabe! Olha aqui, Johane! Qual que é esse aqui? Ajuda a Tcheli, Johane! É só a Johane! É só a Johane! É a vez da Johane! Fala, Johane! Quarenta! Isso! Fala! Êêêê! Agora é o Arthur! Arthur, escolhe um desses aqui, uma dessas figuras e a cor que você quer! Escolhe, meu amor! Vamos lá! Estou esperando! Estou esperando! Quem falou? Qual? Isso! Círculo! O círculo... Só tem aqui o azul, né? Então, vai ser esse! Vamos lá! Aí, Arthur! Qual o numeral que está nesse círculo azul? Quarenta e seis! Palma pro Arthur! Cadê as palmas, gente? Palmas pro nosso coleguinha! Isso aí, meus amores! Pega o livro de matemática! Vamos lá! Porque a tia, ele começa a brincar! E ó! E não pode esquecer aqui da atividade do livro, não é mesmo? Vamos lá! Esse aqui, meus amores! É do quarenta! É atividade da família do quarenta! Quarenta! Isso! Quem lembra qual que é a família do quarenta? Hã? Dez mais três, dez mais três, dez mais três! Perguntando a família do quarenta, fala! Quem lembra a família do quarenta? Dez mais três, dez mais três, dez mais três! Olha aqui! Separa também o seu caderninho de capa dura, porque a gente tem a atividade da letrinha... Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco! Olha aqui, meus amores! Quarenta e três, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove... Olha aqui! É a família do quarenta! Aqui você irá copiar o quarenta e um, ó! Nesses quadradinhos aqui! Aqui já é o quarenta e dois, tá? Depois aqui o quarenta e três, o quarenta e quatro... É pra vocês ir fazendo e cantando! Vocês viram essas pecinhas aqui? A tia Elia acha tão bom trabalhar com elas... Eu acho que quem tem é o Davi, não é, Davi Lucas? Hã? Hein, Davi? Liga aí o seu microfone! Como que chama essas pecinhas que você tem? Eu tenho! Eu tenho! É, então, é ótimo pra mamãe trabalhar com você, tá bom? É a contagem e o numeral! É isso aqui, ó! Esses bloquinhos, eu te amo trabalhar com eles, tá bom? É facinho, olha aqui, ó! Pode formar... Pode formar... Pode formar... Pode formar... Isso, meu amor! É esse aí mesmo! Ótimo! Ó, gente! Esse jogo aí é perfeito! Essas pecinhas! Isso! Isso mesmo! Tá bom? É facinho, olha só! Para formar o quarenta, olha, é quatro minutinhos com dez! Hã? É como que chama? É isso mesmo! É isso mesmo! É a peronia, ó! Ótimo, amor! Olha aqui! É facinho, ó, Davi! É para a gente formar o quarenta e um, olha só! É um, dois, três, quatro, olha só! Montinhos com dez e uma unidade! Aí, a hora que você for contar todas essas aqui, ó, aí vai dar quarenta e um! Ótimo para trabalhar, viu? Aí você pode usar bastante isso aí, Davi, ó! Isso aí é show de bola! Então, vamos fazer aqui, ó! Aqui é o quarenta e um, aqui quarenta e dois, aqui, ó! Quatro, montinhos com dez e duas unidades! Quarenta e dois! Aqui quarenta e três, quarenta e quatro e a outra página, ó! Quarenta e cinco, depois aqui o quarenta e seis, o quarenta e sete, o quarenta e oito e o quarenta e nove! Quando vocês forem fazer, preste bastante atenção qual que é a família de qual numeral que vocês estão fazendo! Tá? Aí vocês irão contar! Quarenta e seis! Vamos, então! Passar essas duas páginas aí! A Tchery vai fazer a chamada aqui, ok? Depois, olha só! Vocês já separam o caderninho de capa dura, porque tem uma atividade aí, é da letra e... Tia, hoje minha mãe vai comprar uns bloquinhos redondos de contar! Ótimo, princesa! Mas também pode juntar tampinhas, outras coisas, tá bom? Também pode ajudar pra contar! A Tchery sempre fala assim, né? Que não precisa, se a mamãe não tiver como comprar, não precisa não! Pode juntar tampinhas! É? Dá pra gente trabalhar com a tarde! Eu não vi ninguém tomando água, ó! Agora que a Tchery lembrou! Olha só! Tia, tem uma garrafona aqui, se eu tomar mais eu vou explodir! A Tchery tem que tomar água por causa da voz também da Tchery, ó! Que aí vai ficando rouca! Porque a Tchery conversa muito, né? Ei, Tchery! A Tchery é uma tagarela! Tá bom, Manu? A Tchery vai fazer a chamada, a Tchery esquecer... Olha, a Tchery quer o numeral bem feito! A hora que você for fazer, por exemplo, o número 41, aí vocês irão fazer assim, olha aqui! 4, mas só que desse jeito aqui, ó! Tá, ó! 41! E observa se vocês não estão virando os numerais, tá bom? Davi Lucas! Cadê o Davi Lucas? Cadê o Davi Lucas? Davi Lucas, né? Está presente, né? Meu lindo! A Tchery colocou aqui presença pra você! Não é? Porque a Tchery não estava vendo seu rosto, sim, meu amor! João Miguel? Presente! Hum, 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 hum... Marcela? Presente! A Sofia Laura hoje não está presente, mas a mamãe dela avisou, né? Hoje ela não iria assistir aula. Agora? Arthur? Há, Tchery, né? Arthur? Presente! Há, Tchery, né? Há, Tchery! Heitor? Quatro, quarenta e cinco, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e seis... Johani? Pé, doito. Presente! Ó! Depois do quarenta... Eu, trinta... Não, pera, olha só. Esse aí é da família do 40. Aí vem 41, 42, 43, tá? Depois 44, isso. Conta aí no dedinho assim, ó. Igual a tia tia falou, olha só. Quatro, ó. Quatro dezenas e uma unidade. 41. Quatro dezenas e duas unidades. 42. Lembraram? Ó, quatro dezenas e três unidades. 43. Aí você vai mostrando assim, ó. No dedinho, ó. Primeiro aqui vem o 1, né? Aí vai formar. Quatro dezenas e uma unidade. 41. Depois aqui, ó. Dois. Quatro dezenas e duas unidades. 42. Delícia, você quer um do morango? Ai, que delícia. Hum, hum, hum. Obrigada. Aqui, eu posso terminar. É a minha fruta preferida. Isso. Mostra pra tia Lili. Tia, eu adoro morango. É a minha fruta preferida. A tia também gosta de morango. Você também? Eu até como lá na casa da vovó. Hum, bom demais. Em todo lugar eu como morango. É fácil, tia. Eu gosto de suco de morango. É bom, viu? É saudável. Isso mesmo. Tem que tomar suco da fruta. Depois eu tenho que... Nada de ficar tomando suco de caixinha. Sabia que não é bom? Ah, tem que tomar suco realmente da fruta. Parabéns. Isso mesmo, ó. E tomar refrigerante só de vez em quando, tá bom? Porque tem muito açúcar. Aí o sangue fica dodói. Igual o sangue da tia Lili. Fica dodói porque a tia Lili é teimosa. Eu era, né? Agora eu não vou ser mais teimosa. Fia, essa é pra fazer? Não, meu amor. É essa página aqui, ó. Fia. Arthur, essa aqui, ó. Meu amor, deixa eu só mostrar aqui pro Arthur. É minha fruta predileta, morango. Isso mesmo, gostoso. Olha aqui, morango. Começa com a letrinha M e com a sílaba M. Olha aqui, essa página aqui, ó, Arthur. Já fiz com essa hoje, né? Já fiz? Já fiz com a delícia. Já fiz, meu amor? Ah, mas você está muito esperto. Não está esperando nem a tia Lili ensinar, meu lindo? E a página 64. Mostra aí pra tia Lili. Quem for terminando, ó, presta atenção. Aqui nesses quadradinhos aqui, ó, é o 41, ó. Aqui e aqui. Agora aqui já é o 42 e aqui também 42. Aqui 43 e o 43. Ih, já estou na outra página. 44, 44. Presta atenção aqui, ó. 45 e 45 aqui nesses quadradinhos. Aí depois que vai pular pro 46, ó. Todos nesses quadradinhos. Depois o 47, o 48 e aqui o 49, tá? Observa aí. E é pra contar, tá bom? A titia vai pedir um favor para vocês. Hoje, a atividade de vocês, pra mostrar pra mim amanhã, é fazer a família, a família do 10, a família do 20, a família do 30 e a família do 40, ok? Amanhã a tia que quer ver esses números, ó. E a família de cada um deles. 10, do 20, do 30 e do 40, ó. Do 10, né? Do 20, do 30 e do 40. Anota aí pra não esquecer, viu? 40. Amanhã a titia quer ver a atividade dos números e a família deles. Anota aí no papelzinho. Mamãe, eu tenho que treinar a família do 10, a família do 20, a família do 30 e a família do 40, porque amanhã a titia quer saber cada numeral. Quero ver se vocês já estão, ó, craques, ok? Combinado ou não? Combinado. Beleza. Terminou essa aqui, vocês podem guardar. Aí vocês pegam o caderninho, o caderno com a letrinha R, pra gente fazer atividade da letrinha R. Porque só falta essa do caderno pra amanhã vocês aprenderem uma nova letrinha. Olha só, é pra assistir o vídeo da apresentação da letrinha S, viu? Assiste o vídeo, ok? Hum, suco gostoso, Davi Lucas. Hum, que delícia, Tia Eli. Aí vocês pegam o caderninho de capa dura, é aquele caderninho. Aí tem a atividade da letrinha R. Pra gente poder terminar todas as atividades da letrinha R. Porque amanhã vem uma nova letrinha. Aí quem terminar esse aí de matemática, quiser levantar um pouquinho, andar um pouquinho, ir lá no banheiro, pode ir um pouquinho, pra poder não ficar com o corpo doendo, tá bom? Tá bom? O que foi, Yohane? Princesa? A minha bonequinha, olha que cabelo mais lindo de ser ali, que charme é esse? Manu também está com cabelo bonito, viu, Manu? Isso, Davi Lucas. Parabéns, meu amor. Que capricho. É isso aí. Nota 10 pra você. Isso mesmo, meu amor. O Heitor também. Isso, João Miguel. Nota 10. Agora, se você tiver que colocar a data no caderninho, hoje são 29. O 2 e o 9, viu? Coloca a data no caderninho. Coloca mais pertinho, João Miguel, pra ele ver. Isso, agora deu pro Tia L... Isso, agora a Tia Lívia viu bem. Parabéns, isso mesmo. Certo? Tia Lívia, qual que é a do caderninho? Do caderninho é da letrinha R. O R do rato. Isso, essa aí mesmo. Aí é pra copiar a família do R maiúsculo, do R minúsculo e as palavrinhas aí. Aqui está a figura, né? E o nome da figura, pra copiar. Aí depois você pode pintar o que você quiser, ok? Combinado? Olha só, a data. Hoje são 29. O 2 e o 9. A Tia Lívia vai colocar o das crianças aqui, ó. Que é da Tia Lívia, que é a Yohane, né? Aqui, ó. Porque a Tia Lívia passou a data diferente. Aí no caderninho da Yohane e do Arthur e do Heitor. Aí vai colocar a data desse jeito aqui, ó. 29, tracinho do 9, tracinho 2020. Agora, o do Davi, da Manu e do João Miguel, é só colocar 29, tá bom? Ok? A data aí. Heitor, coloca aí a data aí, ó. No caderno. Pede o papai pra eu te mostrar onde que é, pra você colocar, ó. A data, porque tem que ter a data da atividade no caderno. Está dando pra ver, gente, ó. A data pra colocar no caderno. Agora, só o João Miguel, o Davi e a Manu, que vai colocar só 29, ó. O 2 e o 9, ó. 29. Agora, a Yohane, o Arthur e o Heitor, tem que colocar assim, ó. Porque lá está escrito data, viu, Arthur? O Heitor e o Yohane. Aí vai colocar assim, ó. Essa data. Tá. 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 Isso? Já posso... Oi, amor. A última página, essa daqui do livro. Do livro? Não, essa aí é do caderno, ainda vai ter mais. Porque a Titi vai ensinar o S. Ainda tem o S pra ele ensinar. O seu não tem o S, não? Não tem o S. Não tem, não? E esse? Ah, beleza. Porque a Titi anotou lá, anotei no plano, que eu vou precisar aí dos cadernos. A Titi vai olhar direitinho e amanhã eu aviso, ok? Porque eu vou ter que terminar de passar algumas tarefas. Você está fazendo, João Miguel? É só você copiar a família do R maiúsculo aí no espaço aí, ó. Depois a família do R minúsculo. E é pra ler, viu, gente? Não adianta só copiar, não. É pra ler. Tá cansada, Johanna? Vai lá beber uma água, princesa. Lavar as mãos, andar um pouquinho. Pode levantar. Isso. Tem que fazer e ler. E aí, Arthur? Você pegou o caderno pra fazer a atividade do caderno? A atividade da letrinha R. Rú. Rú. Aí vocês podem... Isso mesmo, João Miguel, é pra fazer e lendo, tá? Titi, ele quer ouvir vocês lendo. Arthur, Arthur, cadê seu caderninho, meu amor? Fala pra Thielin, meu amor Tô com saudade de você Muita te dá uma base assim Beijar a bochechichinha, Thielin Cadê seu caderno, meu lindo? Cadê? Mas é fofo demais O que você quer fazer aqui? Não, depois, pode terminar É, termina aí, depois a vovó vai te auxiliar aí Essas aí são as palavrinhas que você irá copiar Aí qualquer dúvida você mostra pra Thielin Eu te mostro Que, meu amor? Fala pra Thielin Quando eu fiz as tarefas todas de hoje Ah, mas você é muito esperto, meu amor Você não espera nem essa tia ensinar a você? Oi, tem gostoso Então faz assim Pega livros de historinha pra você tentar ler Porque você já está quase lendo tudo Pode pegar livros que o seu irmãozinho tiver aí De historinha, pra você tentar ler algumas palavras Tá bom? Aí você pode fazer Pegar uma folha Tia, sabia que eu sei ler um livro inteiro aqui em casa? Parabéns, Manu Parabéns, Manu Me mostra suas atividades Deixa a Tia ver suas atividades Porque a Thielin não está vendo as suas atividades Deixa eu ver Deixa a Tia ver Olha O Ré Ré B Arthur Você assistiu E para a porta, Mão? A historinha do S Que eu vou ensinar amanhã Isso, Manu Agora, Manu Pega pra tia do caderno Rinoceronte Rinoceronte Começa com a letrinha R É um animal Rinoceronte Começa com R E com um pedacinho R R Oi Tem alguns livrinhos de história Na mochila do João Miguel É pra fazer alguma atividade com eles? Ou só a leitura? Não, é só porque Esses livrinhos são esses aqui Eu trabalhei Aí o terceiro Bimestre Que amanhã já termina O terceiro Bimestre Aí eu trabalhei Esse livro aqui Lembra que até a senhora fez Parece um livrinho Que ele que criou A historinha em cima desse aqui Aí esse livrinho É sempre é bom Dá pra ele tentar ler Sabe? Algumas palavrinhas Sabe? Ele identificar letras Entendeu? É bom que auxilia Aí o próximo Que eu irei trabalhar É esse aqui É a Casa Nova da Vovó Super legal Tá? Aí esses livros que estão aí Porque eu vou trabalhando eles Tá bom? Aí o próximo vai ser Obrigada 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 Eu espero Aí depois Pinta pra Tia Eli Ver como que está essa pintura Pra mim poder dar nota 10 Muito bonito Parabéns O João Miguel O João Miguel Vovó Ele está com a letra linda Que perfeição A coordenação motora dele Estou encantada Eu sempre estou cuidando O que é que ele vai ter aqui? Perfeita Manu também O Davi Lucas Está perfeito E o Rani O Arthur A Tia Eli está encantada Com a letra de vocês É isso aí Viu gente? Eu fico muito feliz E o Papai do Céu também Fica muito feliz Manu Você precisa de ajuda? Pode falar Que a Tia Você me mostra Eu te espero É pra você fazer A família do R maiúsculo Oi Mas como é que faz o R? Pequenininho? Não Olha aqui Se for Se for O R maiúsculo Aí tem um espaço aí Ó Aí você vai fazer ele assim Vê qual que começa aí Se vai ser pelo R Pelo R maiúsculo Ou pelo R minúsculo Qual? R maiúsculo Então você vai fazer Dentro do espaço aí Olha aqui A Tia vai te mostrar aqui Aqui ó Manu Dentro do espaço aí Ó Tá bom? Vem o espaço aí certinho Começa na linha em cima E desce Aí você faz o A menor Deixa ele no banheiro rapidinho Pode Pode ir ao banheiro Beber água Lavar o rostinho Pode levantar um pouco O robô vai ser Verde, verde, verde Vai ser O robô O seu robô O seu robô O seu robô vai ser verde? Vai? Vai, João Miguel Verde? E o certo desse robô Da televisão Esse aqui Tá no caderno É verde Isso Certinho Certinho Arthur Arthur Você não tem esses livrinhos aí De historinha não? Ó Pega aí pra você tentar ler Meu amor Pega eles pra você Tem esse Tem o outro Que a Tia Ele trabalhou Eu tenho um deles Você não tem não? Não tenho Não tenho não A Tia Ó Chico Mas cadê os livrinhos? A Tia Separou tudo E mandou Cadê Meu amor? Tem? Isso Tem sim Então Abre o livrinho E vai tentando ler Ó Você está esperto Ó Vai tentando ler O que você conseguir Legal Vai olhando O livrinho Olha só Tenta ler Tenta ler Alguma palavrinha Tá criança Esses livrinhos Que a Tia Já trabalhou Vocês podem pegar E tentar ler Algumas palavrinhas Pintar Por exemplo Aí algumas letras O B O C O D As letrinhas Que vocês já conhecem Tá bom? Aí pode também Circular O F Que você encontrar O G É super legal Esse livrinho Esse e os outros também Tem Tem Mostra pra Tia Eli Pode Desencar o celular Que vai ser de qual cor Puxa pra cá Ele não está vendo lá Ele não está vendo Meu amor Eu não estou te vendo Ele Pode pintar É de marrom Pode ser marrom Clarinho Isso Agora a Tia Eli Está te vendo Meu amor Olha só É a família Do R maiúsculo Que você fez Do R minúsculo E agora copia Aí essas palavrinhas Aí ó Observando o espaço Aí Tá bom? Isso Meu amor Aí depois Pinta os desenhos Isso Daqui a pouco Termina a aula E você descansa Tá bom? Daqui a pouco Termina E você descansa Aí você pode assistir Desenhos Tá bom? Oi João Miguel Pronto? Rápido Sim Agora você pode Mas a rua vai ser branca Você pode Porque vocês podem Pintar calma Não precisa Correr não Ela é preta? O que? E aqui a Maria Deixa esse lugar Davi Lucas Está tudo ok? Meu amor Se você estiver cansado Descansa um pouco Tá? Pode parar um pouquinho Descansar Pode ir ao banheiro Lavar as mãozinhas Pode descansar um pouco Tá bom? A tia ali espera Pode descansar Tia, como é que é pra fazer o R maiúsculo? Olha só Como que é? Minúsculo O R minúsculo é também dentro do espaço aí na linha Dentro aqui, ó Dentro aqui, ó Olha só Não tem aí? E a linha? Não tem as linhas aí passadas no caderno? Vai fazer ele aqui, ó Dentro do espaço Rá, depois Ré Bem bonitinho, ó Bem bonitinho, ó O Rá embaixo do Rá O Ré embaixo do Ré Certinho, viu? Tia, eu tô tão cansada Que o braço tá doendo Então descansa um pouquinho Então descansa um pouquinho Isso, meu lindo Olha só Que, olha Essas tarefas estão belíssimas A tia, ele está amando essas tarefas Isso, Jean Miguel Manu, descansa um pouquinho Também quero descansar Isso Então descansa um pouquinho Aí você pode descansar as mãozinhas fazendo assim, meus amores Ó Assim, ó Abre as mãozinhas Olha só Fecha Porque aí vai relaxar, ó Abriu Fechou Quando a tia, ele está cansada de escrever A tia, ele faz assim, ó Eu abro As mãozinhas, né? Aí a tia, tia, fecha Porque a tia, ele fica escrevendo aqui no computador Digitando Aí, às vezes, as minhas Aí as minhas mãos ficam doendo dos meus dedos Aí a tia faz isso Pra poder descansar, ó Davi, Lucas e Arthur A tia não está vendo vocês Olha só Como que a tia faz Pra descansar, ó Agora, quem terminou Pode descansar um pouquinho Aí daqui a pouco Não precisa ser agora Vai pegar esse último livrinho aqui Que é a nossa última atividade de hoje Caderno de pesquisa Mãe não ia fazer isso aqui, não? Não, ela não apresentou Não, meu amor É só A tia vai fazer as atividades Que estão Que estão Que está no plano, tá bom? Que está no plano de aula É o último aqui Último Agora vai ser o último, meu amor Vai ser esse aqui, ó Deixa a tia mostrar Caderno de pesquisa Esse aqui E bá Esse daí Tia Oi, amor Ai, que lindo, princesa Depois você mostra pra mamãe Pra mamãe ver também Como que está a sua atividade Tá bom? Pode me ajudar Aí se você quiser Ir lá na mamãe mostrar E escrever o nome da Das figuras Isso Deixa eu te falar Isso Manu, se você quiser Ir lá na mamãe E mostrar Pode ir, tá bom? Se você quiser mostrar Olha aqui, mamãe A tia viu Olha a senhora também Aí você pode mostrar Pra mamãe também E aí, João Miguel Descansa um pouquinho ou não? Depois eu vou deixar Depois eu vou deixar Vocês brincarem com a massinha Poder relaxar as mãozinhas, ó Descansar Então pega esse aqui, ó Caderno de pesquisa Vai precisar de tesoura Vai precisar de tesoura